Olá, crianças, pais e responsáveis, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, estamos de volta para mais uma aula. Hoje, trabalharemos os conteúdos de PQBAE, Ensino Religioso, Língua Portuguesa, Matemática e História. Vamos lá para a nossa aula? Bem, enviei anteriormente um vídeo para vocês, o Menino Nervosinho. Vocês assistiram? Bem, pessoal, o vídeo mostra sobre um menino que antes era nervoso, praticava atitudes agressivas e desrespeitosas com as pessoas que ele convivia. E com isso, ele ficava sem amigos e então resolve mudar e melhorar o seu modo de agir. Trazendo isso para a nossa vida real, com esse vídeo a gente percebe o quanto é importante sermos atenciosos, manter a calma e tolerância com as pessoas que a gente convive, não é mesmo? Vamos lá. Seguindo. Temos esse texto aqui, ó. Vamos ao texto. Era uma vez um menino que se chamava Rui e ele tinha oito anos de idade. Rui morava em uma cidade grande, muito agitada, com a família dele, né? E depois ele resolveu mudar para uma cidade pequena, bem mais tranquila. O nome da cidade era Andorinhas. Ao chegar na cidade, com sua família, Rui foi morar numa casa bem legal, que ele gostou muito. O nome da rua em que o Rui foi morar é o nome Rua dos Leões. A casa do Rui ficava entre a escola e o banco da cidade, o que ele gostou muito, porque ficava pertinho da escola e ele conseguia ir a pé. Também ficava em um bairro que tinha todos os lugares que ele precisava ir, como padaria, mercado, farmácia, cinema, banco, escola, dentre outros. Um dia, a mãe de Rui, que se chamava Ruth, solicitou que ele fosse em alguns lugares para ela. Rui teria que ir à farmácia buscar um termômetro, também ao mercado buscar um litro de leite e à padaria buscar dois pães. Mas, como o Rui não poderia ficar muito tempo fora de casa, porque ele gostava de ler histórias, brincar com a sua irmãzinha e o seu cachorrinho, de nome Fubá. E realizar também as atividades da escola. Ele resolveu que, para ir a esses lugares, já precisava de, é necessário pensar e organizar um trajeto, né? Para que ele não demorasse muito e nem menos se perdesse no caminho. Olha aqui, olha o esboço aqui de onde o Rui foi morar, pessoal. Olha só. Aqui fica a casa do Rui, entre o banco da cidade, entre a escola, né? Também aqui, ó, perto da farmácia, do mercado, da padaria. E essas aqui são as ruas, as ruas desse bairro aqui. Aqui também tem o cinema, né, pessoal? Então, Rui precisa ir aonde? Ao mercado, para a mãe dele, a farmácia e também a padaria, não é mesmo? Então, vamos ajudar o Rui a chegar nesses lugares? Qual seria a forma, assim, mais, menos demorada que ele não se perdesse? Qual seria? Bem, a mãe pediu para ele ir ao mercado aqui, ó, buscar leite, não é? Então, como que ele faz, pessoal? Ó, ele sai aqui da sua casa, ó, pega a rua dos leões e depois ele vira aqui à direita, né? Pega a rua dos elefantes, não é mesmo? E chega ao mercado. E para voltar para a casa dele, ele faz o caminho inverso, né? E agora, o Rui precisa ir à padaria buscar os pães. Olha aqui a padaria, como ele faz? Olha só, ele sai da casa dele, né? Ele pega a rua dos leões, que passa em frente, não é? Depois ele vira à direita e pega a rua dos elefantes. Depois ele vira novamente e pega a rua dos cães. E chega à padaria. Mas também, para voltar para casa, ele faz o caminho inverso aqui, não é mesmo? Agora, e para a rua ir à farmácia? Como faz? Ó, ele sai aqui da casa dele, ó, pega a rua dos leões, não é mesmo? E vira aqui, ó, pessoal, e vira à esquerda e pega a rua das corujas e chega à rua da farmácia. E ele volta, faz o sentido inverso, não é mesmo? Então, isso aqui, ó, a gente aprendeu hoje o trajeto aqui, ó, o melhor trajeto para ir nos lugares. Agora, pessoal, agora temos aqui esses nomes aqui, ó, banco, escola, mercado, padaria, farmácia, cinema. O que será que são esses nomes aqui? Observe que esses nomes, pessoal, ó, eles são chamados de substantivos comuns. Essas palavras são chamadas de substantivos comuns, ou seja, são substantivos que designam seres de uma mesma espécie, né? Pode ser pessoas, animais, lugares, dentre outras. Olha só, olha só, aqui temos aqui, ó, aqui, ó, padaria, todas essas palavras são substantivos comuns. Agora, pessoal, e esses nomes aqui, ó, Rui, Andorinhas, Rua dos Leões, Rute e também Rui e Fubá. Ah, essas palavras são denominadas de substantivos próprios, ou seja, são seres, são denominações, seres de uma mesma espécie, são os nomes próprios desses seres, né? Os seres casa, né, padaria, são nomes, são nomes comuns, são, né? E agora, quando a gente atribui um nome próprio a esses seres, aí sim é substantivo próprio. Olha só, substantivo próprio também aqui, ó, Rua dos Leões, Rua dos Gatos, Rua dos Elefantes, são substantivos próprios, são os nomes designados aos seres, né? Agora, só os nomes dos seres, né, como banco, farmácia, cachorro, né mesmo, a mãe, criança, né, são substantivos comuns, ok? Vamos seguindo, olha só, substantivos comuns, ó, menino, cidade, rua, mãe, cachorrinho, são substantivos comuns, né? O nome desses seres, o nome de modo genérico. Agora, o nome próprio que é atribuído ao menino, o nome da cidade, o nome da rua, o nome da mãe, o nome do cachorrinho, são substantivos próprios, ok? Combinado? Entendido, né? Vamos passar pra frente, agora um pouco de história. Vamos lá, pessoal, olha só, na imagem 1, o que a gente percebe aqui, ó, representa os indígenas, são os povos nativos do nosso país, que é o Brasil, né, bem como da região do estado de Goiás. Agora, aqui na imagem 2, aqui, ó, em primeiro plano, nesse, nesse, nessa figura aqui, é a figura de um bandeirante. É a pessoa que, pessoa que representa os ocupantes da região de Goiás, que aqui chegaram por volta do século XVII, com o objetivo de escravizar os indígenas e explorar os metais preciosos, sim, essa região tinha muitos metais preciosos, como ouro e prata. E esse segundo plano aqui, pessoal, ó, vou mostrar no mouse aqui pra vocês, ok? Esse segundo plano aqui, ó, mostra os indígenas que eram forçados ao trabalho escravo. Da imagem 3, aqui, a gente percebe o quê? Os negros africanos, com o trabalho também escravo, na exploração de metais preciosos. Bem, pessoal, essas imagens aqui, ó, mostram um pouco da ocupação do território goiano, inicialmente, por esses povos. Vamos seguindo. Após a mineração, dessa época, né, a economia goiana do século XVIII e XIX, passou a se dedicar mais às atividades ligadas à pecuária, né, criação de gado, não é mesmo, por exemplo, e a agricultura. Já no século XX, Goiás desenvolveu a agricultura como principal atividade econômica, sim, isso sim. Com isso, pessoal, a vegetação da região, assim como em nosso município de Jataí, ela foi sendo predominantemente, é, do município de Jataí, né, essa vegetação era predominantemente o cerrado, né, ela foi mudando o seu visual. Ou seja, para o cultivo de lavouras, né, também as criações de gado, por exemplo, foi preciso praticar o desmatamento e as queimadas, sim, pessoal, olha só, os desmatamentos e as queimadas do cerrado. Mas, o que é o cerrado? Bem, é conhecido como a savana da maior biodiversidade do mundo, sim. No cerrado, a presença dada é de fauna, né, ou seja, muitas espécies de aves, répteis, também mamífios, anfíbios, peixes, invertebrados, dentre outros, sim. Também, pessoal, as árvores do cerrado, elas costumam ser como? Ter troncos tortuosos, né, mesmo, a casca grossa. E as raízes? Raízes profundas em busca de água, sim. E também o cerrado abriga diversas populações indígenas, como os carajás, por exemplo, dentre outras. Agora, cerca de 41% do tamanho original do cerrado, ele já foi devastado, sim, pessoal, acabado, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Essa aqui é a fonte dessa pesquisa. Bom, pessoal, agora vem as atividades do dia. Faça atividades com atenção, tá bom? Com cuidado, que vocês são capazes de realizar, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Até a próxima aula.